Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos fazer a correção das atividades do dia 2, que é a apostila, página 17. Vamos fazer atividades sobre o passado do planeta Terra e sobre fósseis, na página 25. E vamos estudar sobre a Terra e outros astros, nas páginas 26 e 27 da apostila. Então, começando aqui com as correções, no exercício número 1, em qual imagem o quebra-cabeça parece estar montado com os continentes encaixados é a imagem A. No exercício número 2, a distribuição atual dos continentes está na imagem B. Número 3, você acha possível que os continentes mudem de posição e formato no decorrer do tempo, como é mostrado nessas imagens? A resposta, pessoal, é sim, porque nós estudamos isso na página 22, onde aprendemos sobre a Pangeia e a distribuição atual dos continentes. Número 4, qual das imagens é uma representação do planeta Terra? A resposta é as duas, porém em momentos diferentes da história do nosso planeta, tá bom? Só que essa era uma sondagem inicial para a gente analisar o que vocês já conheciam sobre o planeta Terra. Então, essas respostas eram pessoais. Só estou fazendo um comentário sobre o que de fato é verdade em relação a essas perguntas, ok? Agora vamos para a página 25, onde faremos essa atividade, número 3, número 4 e número 5. Aqui no número 3, nós precisamos enumerar as imagens de acordo com a ordem dos acontecimentos. Vocês podem, inclusive, voltar aqui nas páginas 18 e 19 para analisar qual é o caminho percorrido pelo nosso planeta desde a antiguidade até os dias mais recentes. Então, assim vocês irão enumerar de 1 a 4 cada imagem de acordo com a época do acontecimento. Número 4, sobre fósseis. Por que a folha e sua marca apresentadas nas imagens ao lado não podem ser consideradas fósseis? Por que essas duas imagens não são fósseis? E número 5, sobre fósseis, marque X nas afirmativas corretas. Vocês irão fazer a leitura dessas frases e todas as corretas, vocês irão marcar X. Agora vamos estudar as páginas 26 e 27. A Terra e outros astros. Durante o dia, o astro que mais se destaca é o Sol. É o nosso astro rei, o mais brilhante de todo o sistema solar. Ele surge pela manhã no lado leste. Ao meio dia, encontra-se posicionado bem no centro do céu. E no final da tarde, quando está anoitecendo, ele começa a se pôr no lado oeste. Porém, pessoal, esse movimento do Sol é chamado de movimento aparente. Porque o Sol, ele está fixo no seu próprio lugar. Quem se move são os astros ao redor, como o planeta Terra. Então, na verdade, é o planeta Terra que gira em torno do Sol. E isso nós iremos estudar melhor no próximo ano, no quarto ano. Então, o que nós precisamos saber no momento é que o Sol nasce no lado leste e se põe no lado oeste. E a noite? A noite nós não temos o Sol, não é verdade? E é aí, então, que aparecem outros astros. Como a Lua, que é o nosso satélite natural aqui do planeta Terra. Mas também vemos as estrelas e alguns planetas. Vocês sabiam? Pois é. Vamos lá. As estrelas, elas emitem luz própria. Ou seja, elas produzem a sua própria luz, assim como o Sol. Porém, elas são bem menores que o Sol. Já a Lua e os outros planetas, eles não produzem a própria luz. Eles refletem a luz que recebem do Sol. Porém, pessoal, a gente consegue diferenciar, olhando para o céu à noite, o que é uma estrela e o que é um planeta, por exemplo. É só observar o brilho. Por quê? As estrelas, elas parecem que piscam. É um brilho, assim, mais cintilante, que fica piscando no céu. Já a Lua e os outros planetas ficam ali acesos e não passam essa ideia de que estão piscando. Eles não piscam. Então, quando vocês, por um acaso, verem no céu uma estrela, assim, um pouco maior, que está acesa sem piscar, vocês podem ter certeza que vocês estão vendo um planeta. Geralmente, é Vênus que a gente consegue ver aqui da Terra, dependendo da posição e da situação que está o céu naquele momento. Então, resumindo, de dia nós temos o Sol, à noite nós temos estrelas, planetas e Lua. As estrelas emitem luz própria e o seu brilho pisca. Já a Lua e os outros planetas recebem a luz do Sol e não piscam no céu. Agora, aqui na página 27, nós vamos falar mais sobre a Lua. A Lua, como eu já mencionei, é o satélite natural do planeta Terra que se move ao redor do nosso planeta e ao redor dela mesma. E ela não emite luz própria. Ela reflete a luz que recebe do Sol. A Lua, ela apresenta quatro fases principais. Essas quatro fases são a Lua Nova, que é quando a gente não consegue enxergar a Lua no céu. Depois, ela começa a ir aparecendo até chegar na fase crescente. Ela continua crescendo até ficar toda aparente no céu, que é a fase cheia. E depois, ela vai desaparecendo aos poucos, que é o que a gente chama de Lua minguante. Ela está sumindo até retornar à fase nova e começar todo esse trajeto novamente. Além de mudar a aparência a partir dessas fases, a Lua, ela também pode surgir e se pôr em horários diferentes. Tanto é que tem dias que a gente consegue enxergar a Lua no céu, mesmo durante o dia, com o céu azul, a gente consegue ver a Lua no céu, não é verdade? Porque ao longo do mês, ela vai aparecendo em posições diferentes. E também há momentos que ela não aparece, que é quando está na fase nova. As estrelas e a Lua, elas se movem no céu de leste para oeste, assim como a impressão também que nós temos do Sol, que nasce no leste, se põe no oeste. E outro detalhe importante, pessoal, é que a presença da luminosidade, ou seja, das luzes nas cidades, atrapalham a visualização das coisas, dos astros que estão no céu. Então, quanto menos luminosidade, como, por exemplo, observar o céu quando a gente está na roça à noite, é muito melhor do que a gente observar na cidade. Porque as luzes ofuscam a nossa visão em relação ao céu. Então, quando a gente observa o céu com pouca luminosidade, a gente consegue ver muito melhor as estrelas, outros planetas, como aqui tem o exemplo do planeta Marte, e é bem provável que esse aqui ao lado seja o planeta Vênus, que é bem comum da gente ver no céu também. Inclusive, ele recebe o apelido de Estrela Dalva. Já ouviram falar da Estrela Dalva? É o planeta Vênus. Além disso, nessa posição aqui, num observatório de La Silla, no Chile, foi possível, inclusive, ver a Via Láctea, que é a nossa galáxia. Assim, pessoal, nós terminamos a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos para vocês e até a próxima! Até a próxima!